e galera boa tarde estamos hoje segunda-feira 10 de abril de 2023 né as três e vinte e nove da tarde o gente primeiro eu tava sumido aí do canal certo nove dias para ser mais exatos porque eu tava tirando umas férias certo de canal aí tudo por causa de que gente primeiro não tem muita novidade no mundo do jailbreak para estar fazendo um vídeo para vocês e segundo tentaram novamente me dar um strike no canal certo no dia primeiro aí certo de abril né no e pleno dia da mentira né e tudo eu recebi uma notificação que enquanto eu fui abrir meu youtube estúdio tava lá que graças a uma denúncia de um certo alguém certo youtube agora não tá falando mais o nome de quem denuncia mais né enfim mas estamos aí né tinha o youtube o suporte do youtube tinha recebido uma denúncia que um vídeo meu tava contra as leis de política de privacidade do youtube qual vídeo que é esse eu trouxe até no meu grupo lá no dia lá certo no no telegram né que era um vídeo que falava sobre como fazer o jailbreak do uncover né sem precisar de computador do ios 11 ao 14 e como todo mundo já sabe junto com a mensagem do youtube eu mandei a foto também que eu tinha pedido recurso para o youtube certo pediu de recurso de análise e novamente né como sempre acontece três dias depois que eu fiz o pedido de de análise do youtube o youtube me responde com e-mail que o vídeo não de fato eles analisaram que o vídeo já tava é de cunho monetizado para todos os seus criadores de conteúdo ou seja não era certo o bot do youtube através da denúncia tinha tirado do ar mas como eu pedi análise foi um certo alguém do youtube pessoal que analisa os vídeos né quando são tomados strike e viram que o vídeo cumprir as privacidades do youtube botaram o vídeo no ar de novo então novamente falando quem é o rei ter certo ou os rei terzinhos aí que fica tentando dar strike no meu canal cara se lascaram mais uma vez claro do dia dia primeiro ao dia três eu não pude postar vídeo certo por causa de que graças ali aquele strike enquanto o youtube analisava maravilha o meu canal ficou ali com strike ia durar por uma semana só que aquele detalhe né novamente caíram do cavalo e novamente fui perdoado no vídeo do youtube ele tá aí no ar para quem procurar no canal certo gente e eu gostaria de estar falando sobre isso mas esse salento ali do dia três quatro para cá até o dia dez agora com gente como eu falei tava sem novidade certo eu não tava nem fazer muita questão em trazer vídeo também sem novidade eu não poderia soltar vídeo para vocês mas agora não certo há cinco horas atrás como vocês estão vendo o vídeo que tá rodando em segundo em segundo tempo aqui o desenvolvedor né hbs rook né e também o linux renzi né como vocês podem olhar aqui que ele mencionou linux renzi descobriram o poc ou seja um plant of content certo que chama agora cv é vinte e oito 202 206 certo de 2023 o novo exploit que eles conseguiram rodar o código ali certo para fazer um jailbreak certo via pc é claro no ios 16.4 e o código desse exploit a cv é 2026 28 206 certo gente o poc Ele é o Plant of Contents É uma lista, certo? De Contents, ou seja É uma lista ali De vulnerabilidade, certo? Que eles conseguem injetar um código de GeoBreak Que funciona com sucesso No iOS que ele foi especificado No caso aqui Esse Poc foi feito para o iOS 16.4, como eles estão mostrando Ali, teve um Panic Full Certo? A partir Desse fazer esse Poc, deu um Panic Full No aparelho, rodando Com o iOS 16.4 Então, gente Com esse novo exploit a público Aqui, certo? Do Linus Renzi Com a HBS Hook, que é o dono Ali do Esse aqui é o dono do Bufrog, certo? Que foi aquele mesmo cara Que eu fui no Twitter lá na época, lá Quem lembra? Que eu denunciei Para ele aquele Aquela tentativa de vender o fake do Bufrog A 500 reais, quem não lembra dessa história Que eu fui no Twitter e E dedurei os caras para ele E acabaram com a palhaçada, certo? Agora ele pega Soltam o vídeo, certo? Dele E com a menção Ali nos Renzi Que conseguiram fazer o Poc Para o 16.4 Então, gente Aí que fala Ítalo, com esse Poc É possível um GeoBreak futuro Para o 16.4? Agora sim Sim, gente É possível Certo? E como eu estou vendo aqui no vídeo E também já foi mencionado, certo? Lá no Redact Esse Poc Ele não é só Para o 16.4 Mas também suporta o 16.3 E 16.3.1 Nas suas versões finais do iOS Então sim Até ontem Até 6 horas atrás Que isso que foi descoberto Há 5 horas atrás Postado por eles A gente só tinha notícias Que teríamos Futuro GeoBreak Até o 16.1.2 Certo? Da OS 16 ao 16.1.2 Por causa ali do DidiCool Mas aí a gente Eu já tinha falado Para vocês Certo? Que os betas ali Do 16.3 Certo? Com aquele exploit Dos 19 anos Que a Apple cometeu Certo? E também o 16.2 Tinham exploits Aí na praça Mesmo assim O 16.2 Sendo um exploit Meio meia boca Né? Ou então A gente só tinha Então ali Até ontem Certo? Certeza Que até o 16.1.2 A gente teria GeoBreak O 16.2 Não tinha nada certo Porque era um exploit Meia boca Mas o 16.3 Beta 1 Certo? Era certo De ter também GeoBreak Porque o que eu tinha Traziu no passado Que já tinha Até uma ferramenta Aí beta Na mão dos desenvolvedores Do GeoBreak Que futuramente Teria um GeoBreak Que é o 16.3 Beta 1 Só que Com o lançamento Desse POC Aqui gente Já abriu Uma nova janela De possibilidades Para o pessoal Do 16.3.1 Na sua versão Do IOS final Certo? A beta Ali E a versão final Do 16.3.1 E no atual 16.4 Também O que tudo E diz Que sim É verdade Esse POC Certo? Por causa Eu acho que Primeiro Estão mostrando O vídeo Certo? E se trata De dois desenvolvedores Da comunidade Do GeoBreak Top Que é o criador Do Bullfrog Assistente O HBS Hulk E também O Linus Renzi Que já foi conhecido Pelo Fugo Aí no passado Só que Vou falar a verdade Minus Renzi Para mim Não confio Muito nele Certo? Porque ele é um papagaio De navio Que ele fez Aí o O Fugo 15 Se não fosse O Opa 334 Para trazer O Fugo 15 Max Corrigindo os problemas Do Fugo 15 Ele só não ficaria No papel Certo? Então Se fosse Só pelo Linus Renzi Mas aí Se tratando Do HBS Hulk Né? Desenvolvedor Aí do Do Bullfrog Assistente Então Grandes possibilidades De sim No futuro A gente ter Aí Certo? Vulnerabilidade De GeoBreak O suficiente Para ter um GeoBreak Para essas versões Certo? Gente E como eu sempre falo Qualquer novidade Do iOS E Apple Certo? Eu trago a tona Certo? E qualquer vídeo Possibilidade De GeoBreak Também Eu trago a tona Do processo E tudo Para vocês Né? Mesmo Mesmo Com alguns Zé Maria Alguns Zé Mané Certo? Sempre aí Reportando os meus Vídeos GeoBreak Para o Youtube Tentar me dar strike Derrubar meu canal Né? Como diz o velho ditado Que quanto A perseguição É tanta É porque a gente Está no caminho Certo Né? Porque os Incomodados Que se mudem Né? Como diz Né? E se está Incomodando Né? Porque a gente Está subindo De forma correta Então Eu já prevejo Que sempre Vai ter um Que vai tentar Dar strike Mas é aquilo Todas as vezes Eu falei isso Até no meu grupo Todas as vezes Gente Que alguém Tentou me dar strike Nesse canal E eu reporte E eu reportei Pedir Auxílio Ao Youtube E o Youtube Foi lá E perdoou Todos os Strikes Então Neste ano De 2023 Né? Que a gente Está aí Já estamos 10 de abril Ou seja No mês 4 Já Quase Quase na metade Do ano Não tive Nenhum strike Ainda Esse ano No meu canal E o primeiro Que tentaram Me dar E o Youtube Perdoou Certo? Então eu ainda Continuo Com a chance De tomar 3 strikes Ainda Nesse ano Ainda Certo? Para perder O meu canal Né? Ou seja Eu teria que Em 90 dias Ou seja Em 3 meses Tomar 3 strikes Consecutivos E eu ainda Não tomei O meu primeiro Ainda Porque esse Que eu tomei Não conta Porque a partir Do momento Que o Youtube Perdoa Certo? O strike Através De um Um pedido De análise Meu Eles perdoam E o strike Não conta Certo? Então eu posso Tomar mais 3 Ainda Tranquilo Em 90 dias Que não é Assim Impossível Mas também Quase que Impossível De acontecer Certo? Por causa de que O pessoal Que reporta Os meus vídeos Para o Youtube E tentar Dar strike No meu canal Acham que As regras De política De privacidade Do Youtube Não permite Geo break Só que Só que O Youtube Permite sim Certo? E tanto é Que permite Que ele perdoou O meu strike Dessa vez E não é A toa Que meu canal Assim como Todos os canais Que fala de Geo break Aqui no Youtube E não são poucos Para quem sabe Tony Junior Tech Felipe Tech O meu I crack O device FCE365 Central Tem lá O Juan Antonio Muitos Certo? Muitos canais De Geo break Aí Certo? E todos eles Monetizados Não só o meu Então É aquilo Que eu falei No grupo Querem que O conteúdo De Geo break Caiam do ar No Youtube? Então Pois bem Torçam para que No futuro O Youtube Bana todos os vídeos E canais De Geo break Existentes Enquanto Todos os outros Não tomarem Um strike Do Youtube O meu Também não Vai tomar Enquanto tomar Eu vou lá Pedir Pedir de análise O suporte Do Youtube Vai analisar Certo? E vai perdoar Os strikes Por causa De que O pessoal Que acha Que Geo break Se assemelha Só a pirataria Se tratando De Android O seu root Do seu sistema Aí sim Poderia Porque quem faz Root No Android É para botar Backdoor No Android E fazer Pirataria No seu sistema Certo? Agora No IOS O pessoal Esqueceu Que o Cydia Quando surgiu Lá em 2008 Que ainda Chamava Ainda na época IC Ou Installer 1.0 Que era lá Do J. Freeman Sauri Que eu já contei Essa história No meu grupo E parece que o povo Ainda não acredita O Freeman Sauri Que tinha feito Um acordo Porque ele era Colega Do Jobs Que era o dono Da Apple Na época E o Cydia Ele surgiu Na sua primeira vez Como IC Para ser uma loja De aplicativos Alternativa Que teríamos Dentro da App Store Original da Apple Certo? Que serviria Para personalizar Os nossos aparelhos Só que aí Depois que o Jobs Morreu Os herdeiros Foram Teve a polêmica Do Cydia Certo? E tudo Que Cracharam Seu Sauri Que se dá Do mundo da Apple Certo? O Cydia Não passou a ser Uma loja Ilegal Segundo os herdeiros Da Apple E aí E aí É que Fizeram Do Cydia A loja Que a gente Está aí Hoje Que tem Muita coisa Ilegal Dentro do Cydia Sim Tem Certo? App Store Geralmente Eu uso Certo? Para algumas Coisas No meu Aparelho É ilegal Certo? Que Local App Store Permite Comprar Coisas Dentro Da App Store Que Geralmente Era pagas E sim Tem Algumas Coisas Legais Sim Tenho Que Falar Que Tem Só Que Aí Os Caras Falar Que Processo De Jailbreak Cydia E Cileo No Jailbreak É Proibido Pela Pelas Políticas De Pirataria Do Youtube Não Cara Sabe Por que Que No IOS O Jailbreak Não É Proibido Pelo Youtube Porque Assim Como Youtube O Da Empresa Do Google Certo Eu Tenho Que Falar Isso Para Vocês E Naquela Notícia Que Teve Lá Uns Tempo Atrás Que Eu Falei Que O Google Era Uma Das Empresas Que Estava Querendo Processar Apple Certo Por Causa De Pra Ele Poder Trazer O Mozilla Firefox Certo E Seus Navegadores Com Aquele Web Kit Padrão Dele Certo Dentro Da App Store Ali Que Eu Trouxe Tudo Certo Quem Que Era Que Estava Querendo Processar Apple Google E Quem Que É Um Dos Donos Do Youtube Gente A Própria Google Né Gente Então Pronto Então Enquanto O Google For Contra As Políticas De Privacidade Da Apple O Youtube Não Vai Dar Strike Em Vídeos De Geobreak E Segundo Que Geobreak No IOS Como Eu Estava Falando E Não Surgiu Apenas Para Políticas De Segurança E Falcatruas No IOS Mas Sim Para O Pessoal Poder Personalizar O Seu Aparelho E Personalização Do IOS Não É Contra As Diretrizes Do Youtube Porque Nunca Foram Porque Esse Era O Sonho Principal Do Steve Jobs Que A Gente Tivesse Um Aparelho Seguro E Tudo Mas Que A Gente Pudesse Ter A Liberdade De Personalizar Os Nossos Aparelhos E Como Eu Já Tinha Falado Também Para Vocês De Tanto A Apple Sofrer Sanções E Políticas Julgamentos Na Europa E No Mundo Todo Para Liberar Acesso A A A A A Terceiro Vai Chegar E Agora Em Outubro Com A OS 17 Ela Vai Liberar De Uma Vez Por Todas Então Novamente O Youtube Não Vai Dar Strike Nos Disso Porque A Própria Empresa Que Rege O Youtube Que É O Google É Uma Das Que Estavam Querendo Penalizar A Apple Com Justiça Certo Então Estamos Aí Então Os Reiters Que Ficam Alegre Enquanto A gente Toma Strike Ficaram Alegres Ali Do Dia 1 Ao Dia 4 Só Que Depois Que Eu Fui Lá No Grupo Lá E Falei Certo E Tudo Que A Penalidade Foi Retirada Que Eu Ganhei A Causa De Novo Aí Ficaram Tristes Mas Estamos Aí Alegria De Porco Dura Pouco Tentaram Mas Não Conseguiram E Agora Mais Uma Vez A Gente Tem Um Exploit Código Fonte Certo Aí Pela Comunidade Do Geobreak Que Vai Permitir Não Só Geobreak Agora Está O 16.1 2 Mas 4 Certo Gente Link Desse Vídeo Aqui No Twitter Mostrando Esse Poc Esse Plenty Of Conta Certo E Até Rebutando Aparelho Tudo Procedo Geobreak Certo Vou Deixar Na Descrição Desse Vídeo Então Deixando Claro Sobre A Tentativa Frustrada Que Tentaram Dar No Canal E Não Conseguiram Mais Uma Vez Certo Então É Isso Gente Espero Que Esteja Entendido Espero Que Gostem Da Novidade Certo Mas Só Para Deixar Vocês A Par Do Sistema Quem Foi Até Atualizou Já Para 16.2 16.3 16.4 Fiquem Na Versão Mais Baixa Do iOS 16 Que Vocês Puderem Certo Só Que Quem Está No 16.1 2 Hoje Até O 16.1 2 Fiquem Nessas Versões Que Pode Ser Sim Que Tenha Geo Break Pes No Futuro Quase 100% De Certeza Agora Com A Existência Desse Poc Certo Só Que Só Que O Primeiro Geo Break Que Sai Para O S16 Vai Ser Até O 16.1 2 Certo Logo Depois Vocês Vão Trabalhar Nesses Poc E Ver Como Que Vai Ficar A Situação Por Causa De Que Eu Tenho Que Falar Isso Porque Lá Na OS 15 Teve Também Poc Explode Até O 15 7 3 Mas Para Os Aparelhos Do A 12 Mais Sofreram E Sabe Que Só Vai Ter Jailbreak Até O 15.4 1 Agora Pelo Fugo Max Ali Porque O O O 334 Foi Trabalhar Porque Se Fosse Pela Promessa Do Linus Renzi E Daquele Papagaio De Navil Do De De Não É Certeza Que No Futuro Terá Geo Break Para Essas Versões Desses Poc Novos Então Novamente Falando Quem Está Até O 15 1 2 Aliás 16 1 2 Fiquem Por Aí Mesmo Não Atualizem Bloqueia Atualização De Certo E No Futuro Pode Ser A Salvação Da Pátria Para Vocês Certo Gente Então É Isso Fiquem Todos Com Deus Espero Que Gostem Até A próxima Se Deus Quiser E Aos Reitazinhos Do Canal Certo Eu Agradeço Demais A Vocês Como Eu Vou Mostrar Aqui No Deixa Eu Voltar Rapidinho Agora Vou Mostrar Para Vocês O Meu Desempenho No Mês Passado Ou No No Mês De Março No Meu Canal Certo Eu Tive 149 Iscritos 147 Novos Iscritos Certo 27 Mil E Quatrocentas Horas Aliás De Total De Visualizações E Vídeos Aqui No Meu Canal Certo E 69 Mil Minutos Assistidos De Vídeo Certo Aqui Para Ser Mais Exato 69 Mil Seis Centos Quarenta Oito Minutos De Vídeos Assistidos Certo Gente Para Quem Não Sabe Que É 69 Mil Seis Centos E Quarenta E Oito Minutos De Vídeo Assistidos É Vinte Vezes Mais Certo Tanto Que Eu Precisaria De Minutos De Vídeo Assistido No Meu Canal Para Monetizar Ele Durante Um Ano Certo Então Com 3 Mil E Quatrocentos Minutos De Vídeo Assistido No Meu Canal Eu Monetizaria Meu Canal Por Mais Um Ano Graças Eu Não Sei Se Foi Ajuda Ao DK Do iPloned Lá Aqueles História Toda Que Teve O Meu Canal Atingiu O Patamar Que Eu Poderia Monetizar 20 Canais Aqui Nessa Plataforma Do Youtube Durante Só Esse Mês De Março Certo Então É Aquilo Que Eu Falo Vou Brigar Com O Hater Meu Não Cara Eu Vou Dar Like Para Os Meus Haters Certo Que Graças A Eles Eu Consegui Esse Pico Do Everest Que Eu Falei Cara Nunca Meu Canal Ganhou Tanto Engajamento Quanto Esse Mês De Março Né Aí O Que Acontece Os Caras Que Acha Que Fazer Comentário Contra O Meu Canal E Da Dislike Que Derruba O Canal Não Cara Só Ganho Inscrições Só Ganho Engajamento E No Canal Sobe Porque Esse Sobe A Quantidade De Visualizações Certo E De Minutos Assistidos Cada Minuto Assistido Tem Uma Propaganda Ali Né De Trinta Segundo Segundos Ali No Canal O Engajamento Sobe O Youtube Mais Indica Meu Canal Ainda Pela Frente Certo Para Mais E Mais Pessoas Virem Visitar Meu Canal Então Quanto Maior A Visualização Mais Renda Eu Tenho No Youtube Então Os Reiterzinhos Tô Mostrando Para Vocês Só Nesse Mês De Março Agradeço A Todos Os Meus Haters Até Todos Que Tentaram Me Prejudicar Que Eu Com Esse Tanto De Minuto Assistido Eu Poderia Ter Monetizado 20 Canais Aqui No Youtube Vocês Fazem A Conta 3.000 Para 60.000 Se Até 20 Vezes Mais Então Estamos Aí A Vida Segue Então É Isso Parando Esse Vídeo Por Aqui E Até A Próxima Se Deus Quiser Quanto Tiver Novidade Hoje A Noite Eu Vou Trazer Uma Novidade Que Tem Mais Para O Joe Break Rútiles Do Pelenix Então Aguarda Esse Vídeo Provavelmente Vou Fazer Depois Chegar Do Meu Custo Já Tá Quase Na Hora De Eu Sair Certo Aí Eu Trago Esse Vídeo Mais Atona Se